Mas aí, o que é que você lembra de bom, então, desse momento? De tudo que ele gerou pra você e de ruim? Alguma lição, algum aprendizado, algum momento que você fala assim, puta, qual é que você guarda de gavetinhas ruins desse momento, assim, como aprendizado? A gavetinha ruim é aquela coisa do álcool, né, Otaviano? Eu não sei se você lembra, se os telespectadores lembram, eu fui expulsa do Big Brother, expulsa, gente. Sabe, em rede nacional, isso não foi bonito. Então, a gente tem que aprender alguma coisa, né? É, tá aí o local dela de aprendizado, que bom.